MOTO CICLISTA 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 Quando perdemos um amigo motociclista as pessoas dizem Tá vendo? MOTO é perigoso demais MOTO CICLISTA MOTO CICLISTA MOTO CICLISTA Perdi um colega de trabalho com apenas 28 anos de idade que estava simplesmente sentado na cadeira do escritório Mas o seu coração resolveu parar e as pessoas não disseram nada Então percebi que nós que pilotamos motos somos que nem avião Nós serviramos motos quando caímos MOTO CICLISTA 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 E a moto nos devolve a sensação de LIBERDADE O MUNDO diz que somos velhos demais para sermos tão crianças MOTO CICLISTA demais para nos sentirmos tão velhos.